Depois que os, depois que a rapaziada começou a fazer build de fadiga, de geral roda-gema, tá ligado? I love you, it's easy cause you're beautiful, make love with you. É. Peraí, dá pra fazer isso aqui melhor, né? Beleza. Carvãozinho na promoção, por que não, né? É fatiga. Cago. Certeza que é algum bebezinho do chat, né, velho? Algum bebezinho do chat de zoeirinha. Eu sou zoeirinha, né? Eu sou da zoeirinha, né? Dragon Force? É, Dragon Force, pô. Tocando Noth, Noth, Noth e Madness e Dragon Force, é isso mesmo. Peraí, né, bebezinho? Peraí, né, bebezinho? Saco na promoção, hein? É o saco! Tá quase lá, tá quase lá, tá quase lá a minha pan nela. Mas a banana acho que não, né? A pedrinha vai de man. Bate um homem no saco. Ah, bebezinho. Quer ver? Quer descobrir? Lança duas, Egg Skalibur. Eu só não sei qual é a combinação boa de Egg Skalibur na Ripper. Isso aqui dá armadura e tira vampirismo. Isso aqui cura por quatro. Isso aqui dá poison. Será que fazer uma Egg Skalibur cheia de poison não faz sentido, é muito lento, velho. Tá ligado, Bar? É lento demais, mané. Lançar duas. Duas Pandamonium? Pô, haja estamina, né? Eu vou tentar, mano. Ah, quer saber? Ninguém tá nem aí mesmo, né, velho? Ninguém liga, né, mano? Haja. Haja escolhírio. Scott Fold. Tomate, 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 tomate. Ele não morre, ele não morre. É, ele não morre. Você vê que uma panela ganhou de duas, né? Cartinha na promoção, mas o whatever. Gooby, gooby. Eu posso lançar o gooby de poison aqui, né? Certo. Faz o gooby. Invoquei ele. O proibido? Se eu invoco ele, o gooby é proibido. O problema é que eu tô com duas panelas no inventário, né? Isso é bem zoado. Ah. Bem zoado. Faz assim. Poison gooby. Poison gooby. É. Não é lá essas coisas, mas tudo bem. Peraí, o gooby já sabe. 5 minutinhos. E lá o azim, mané? Quart. Quartes Podcast. O gooby daí ativa mais rápido que o meu, né? É, o Poison comeu ele. Pelo menos. É, já tinha um gooby-gooby e um sonho, né, mano? Ah, eu não sei se eu quero isso aqui. É, um gooby-gooby e um sonho, né, mano? Pô, duas panelas é muito ruim, hein? Não vou mentir pra você, não. Duas panelas é crinjolíssimo. Vou pegar essa aqui logo. Passar no futuro. Ah, vamos ver essa aqui, vai. Ah, de estamina. Bom, tem duas bananas, tá ligado? Lorde Akali. Ó, tá com 8 de Poison já. 13 de Poison, tá ligado? Tá. 18 de Poison. Ok. Hidden Staff, Agasca de Bufu e Banana Heavy. Ah, vou te mostrar o Banana Heavy. Acho que dá pra fazer a primeira aqui já, ó. Agora, haja a frutinha, né, mano? Cadê as frutinhas? É, eu queria isso aqui, mas vai ficar, né? Opa, só pedi frutinha. Beleza, tipo assim aqui eu não quero agora, né? Tá, chat, vamos ver, vai. Eu acho que Poison Gobert com... Pogachimp, não sei se é a Cal. Pra você ver, vai me matar rápido, né? Nossa, ganhei ainda? Nunca foi sorte. Boas e das senunhas. Será que é o Mr. Macumbin que tá dando ruim, chat, na... Nas builds? Tu é vacilão, fico te vendo pro YouTube e no meu dia do nada começo com a Jacolírio. Ah, Jacolírio, queridão. Já veio proibido, mané. Pô, chat. É cedo demais pra apertar o foque? Ok, mano. It's too early. Too early pra apertar o foque? Curar com Poison era bom ou não? Só cura com Poison se você tiver vampirismo, tá ligado? Porque eu tenho um zero aqui no meu inventário. É, não vou poder lançar duas panelas. Porque senão vai ser impossível de tancar, né? Cadê o link, parça? Link do quê, bebê? And it lasts like you. Link, parças? Eu acho que tem um jeito melhor de fazer isso aqui, hein? Provavelmente assim. Ah, tá. Trocadilho. Tá, deixa eu pensar, chat. Isso aqui se eu gerar... Ok. Pronto, tem que pegar no cube, né? Ai, minha cabeça tá dando. Ai, tem que pensar. Ai, ai, ai. Ai, odeio pensar. Ai, 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 minha cabeça. Ai, ai, ai. Calma. Mas aí a foice não rouba o lugar das poções. Dá pra trocar depois aquele saco ali, bebê. Calma. E aí, do play? Tem que fazer assim, só que vai ficar meme, né? Assim não... Ah, assim pega. Tá, tem que fazer assim, então. Ah. Que eu posso botar, tipo, uma frutinha aqui. Pô, mas assim eu não vou conseguir, cara. Pera aí, eu posso gerar. Não tem como fazer isso. Qual é? Alguém me dá uma ideia aí, mano? Eu não sei. Vai ter terra card? Ou isso tá difícil, mano? Não, mas tem que ser assim, né? É. Tem que ser assim, não adianta. Tipo... Não tem como fugir, né, mano? Panela na direita. Calma, bebezinho. Calma, ambá. Ah, tem mais uma aqui. Calma, ambá. Eu posso descer tudo, mas eu não vou ter espaço aqui, né? Eu preciso descer isso aqui pra cá e eu tenho que descer tudo junto. Certo? Na verdade, eu posso descer a bolsa da Hunter ali, né? E eu vou deixar o Goob na panela, na mochila dos venenos mesmo. Fora que isso aqui não tá pegando na panela, né, mano? Então tem que ser deitado, né? Ah, a foice. Ah! Então é isso mesmo, chat. Talvez assim. Pode beber mais um slot aqui do Goob. Ah! Ah! Ai, 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 ai. Ser bandido é bom demais. Olha só o que ela faz. Quando vê peça do pai. Cai, 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 cai. Na onda do pai. Cai, cai, cai. Hum, o Goob é banana, mané. Acho que eu vou fazer assim. Pode pôr uns dois aqui, né? Sem banana, sem amor, chat. Ok, chat. Não vou mentir pra vocês, não. Nós temos um... Ah! Temos alguma coisa aqui, né? Temos um game, não temos? Ô, ZK, run. Troca o alho com a banana. Não vai caber a banana se eu fizer isso. Ah, fica com duas bananas? Mas é bom comidas rápidas aqui, tá ligado? No pandamônio. ZK? ZKadzin. É bom comidas rápidas. Por isso que eu tô deixando os alhos, mané. Não tá bom, mas também não tá ruim. Vamos ver como de pode dar essa bosta aqui, vai. Tá, a bebezinha tá de Vorpal e o Goob é de metal. Em perigo. Parece que tem um nome de filme, né, mano? Bebezinha tá com 15 de Poison já. 25 de Poison. 37, 41. É. 53. Bastante Poison, hein? Bastante Poison, chat. Esse Goob gosta de um rock? Gosta. Ó a... A poção proibida ali, mano. O proibido. Preciso de espaço. Tipo assim, eu poderia comprar a poção, mas eu preciso de espaço, né? Ah. Um certo ou um pau. Um errado ou um pau. Um certo ou um pau. Um errado ou um pau. Deixa eu pensar. É, é isso. Falta o cogo também. Nossa, o problema de espaço aqui tá me dando um nervoso. Tá me dando um negócio. Tá ligado? Eu fiz isso aqui, mas... Faz assim mesmo, vai. Vou botar a banana aqui mesmo, vai. Eu fiz aquilo ali, mas eu não... Eu vou fazer assim. Deixa a banana de fora mesmo. O Goob tá salvando demais. O Goob dá muito Poison, né? Dentro disso aqui ele tá dando... Quatro de Po... Oito de Poison? Isso aqui sempre que ativa também... Dá... Oito também, né? Cada frutinha dessa vai dar dois de Poison. Nossa. Ah, já Poison. Vou pegar mais um cogo desse. Mas é aquilo. Preciso de sobrevivência agora, né? Porque tem que destacar o Poison, mano. Aí vem essas builds muito rápidas assim e me dá um pouco de medo. Vamos ver. Tá lá como a minha bebida desce muito rápido. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Matar ele, matar ele, matar ele. Nossa. Ainda bem que faltou o Juice pra ele aqui, hein? Uh, mais uma frutinha. Tá, espaço finalmente. Obrigado. Se for assim... Beleza. O Goob é frutas rápidas aqui, né, mano? É muito oito, oitinha. Tá, tem um pequeno espaço aqui mesmo, eu acho. Essa plana é pra onde eu vou vender. Bacachula, não. A Hacenga, não. Caixa de joia. Eu posso lançar uma caixa de joia pra... Pra aplicar Poison, né? Save me. Tancar duas armaduras, resolve a defesa. Lançar duas armaduras? Preciso de espaço full aqui, né, mano? Escudando e mais queda da bona é saber o tira a estamina do cara e evita a morte rápida. Ah. Passa a plicha aí. Já passa, meu filho. Calma. Calma, galera. Calma. Calma, você tá muito nervoso. Então, esse misto da macumbinha tinha que ativar o... Ah, posso botar ele aqui. Ah, posso fazer assim. Ué, ele pega no macumbinha? Ah, tá, porque aqui dentro ele dá Poison, mas deve ser, né? Ah. Ok. Ok, rapaziadinha. Bora. Bora, rapaziada. Meu Deus do céu. Bloodthorn. Uh, uh. Tá, e tem quatro poções de HP, mano. Só uma delas limpa Poison. Eu não ativei minha poção ainda. 39 de Poison só. 37. Acho que eu vou mamar aqui. Não sei. Vamos ver. Poison resiste. Usou todas as poções. Ele tá com muito Poison. Nossa. Nossa. É, eu ganhei do cara com Poison Eevee, mané. Se ele não tivesse de Poison Eevee, ia tá pior ainda a minha condição, né? Só que essa Bloodthorn, ela não escalou tanto assim. 55 debuffs. É, bebezinho. Isso aqui limpa debuff, né? Remove o handle buff do oponente. É, vou equipar. Vou equipando aqui. Ah, dava pra lançar o passaralho, mas o espaço aqui tá tão triste que eu... E eu quero pegar os escudos e armadura, né, mano? E mais poção de escudo, né? E mais espaço. Olha o escudão. O problema é onde que eu boto ele. Essa aqui é a Life Shield, né? Whatever. É, tem uns dois aqui já, né? Mas eu não vou ter espaço, velho. A build tá promissora sem querer exigar. Nossa. Ele não fez isso, gente. Veio o escudo, armadura e espaço. Mas eu preciso de mais. Eu não posso reservar as duas assim, né? Eu acho. É loucura demais fazer isso, reservar as duas. Talvez venha a promoção, né? Mas o que é mais importante é o escudo, talvez. Vou... Dar uma rolada a fé aqui. Mais um malho? Não. Fanfare. Será que é fan... Pô, mano, fanfare. Fanfare, mané. Não tem onde botar, né? Ninguém usa isso aqui. Se prepara pra atualizações futuras. Esse item vai virar o mais insano, filhão. Vai dar pra combinar, tá? Sei lá, mano. Vai combinar com shield. Vai virar shield e trompeta, tá ligado? Desce a mochila e coloca o saco em cima do goob. Que isso, bebê? Que isso, queridão? Não, mas eu... Eu preciso do dinheiro aqui. 50 por 2 só, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Ah, vou dar pra ele aqui, velho. Deixa o dinheiro sobrando, vai. E aí, Wizen da manga, tudo bom? Wizen da manga. Tá, papu, cheio de poção. Nossa, ele tá com isso aqui com 2 lightsaber com 2 cristalzão. Ai. Mas o Poison comendo ele. Come ele, Poison. Toma-te. 75 de Poison, rapaziadinha. Ok. Eu vou te falar, dessa vez aqui eu não peguei os bebezinhos tão tryhard não, mano. Vamos survival. Eu não peguei os bebezinhos tão tryhard assim não, tá ligado? Isso aqui não vai ativar nunca, né? O livro é bom, mas eu preciso de mais espaço. Bora, cheio. Panela armazenada pra fritar ovo? Ah, bebezinho de Bloodthorn, né? O survival que é o perigo, né, velho? Ele tem 2 poção ali. 23 de Poison já. Vai, Gubi, Gubi de Poison. Come ele! Come ele! Ai, tá com muita armadura. Preciso de mais sobrevivência. Mais sobrevivência. Mais sobrevivência. Mais. Mais. Tá dando tempo de gerar... Deixa eu pensar aqui. Coloca mais uma banana. A medicamento tá acabando? 1 ponto... 1 ponto... 4... Pera aí. 0.7 e 1.5. Não, é geração de banana não, né? Tirar essa caixa aqui por enquanto. Dá pra combinar aqui, né? Ele é dando mole, né? 2 cubos de Poison. Esse é prank. É... Mas haja coliro também, né, mano? Haja cocô, bebê. Eu vou ter que fazer um change aqui. Aí, bota o livro aqui. Ah... Vou vender essa panela e comprar essa frutinha. Bota aqui. Beleza. Ah, não cabe. Vende a panela e pega o saco. Que isso, queridão? Ha, 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 ha. Que isso, bebezinho? Venha devagar, tá? Provavelmente eu tô com pouco escudo ainda. Eu tenho que botar... Os escudos ali, mano. Tá, o bebê tá de espadão e pandamônio, mané? E... Ah, ele tá de Poison Eve, mané. Vinhar. Ok. Ativei mortal, pelo menos. Tá com 53 de Poison. Tá tomando. Ativei a expulsão. Nossa. Aqui é, chat. Pelo menos uma a gente venceu, né, mano? Valeu, Clevargue. Ó o proibido querendo vir. Tá com o seu espaço, não tem jeito. Esse cogumelo na promoção, mas é o Arebro agora, né? Dá pra lançar o passaralho, mas eu lanço o passaralho aonde, chat? É, muito de... O passaralho pegando nas frutinhas aqui, provavelmente, né? Ah, é só fazer build de Poison que aparece o bebezinho usando Poison Eve. Pois é, mano. É sempre assim. Não bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Eu queria lançar o passaralho, tipo aqui, assim, ó. Mas tinha que pegar em todas as frutinhas. Tinha que ser aqui, ó. Só que onde eu vou enfiar esse escudo agora? Yo, obrigado, fofinho Zika. Muito obrigado por esses três meses, queridão. Bah. O senhor é brabo. Dois goob drogados. Que dois goob drogados, bebê? Calma aí, ô neném. Ô neném. Nossa, a falta de espaço tá me dando nervoso, chat. Tá me dando tique, velho. Tique nervoso. Eu posso subir o pandamônio mais um, não posso? Não, mas aí o alho não vai caber ali, né? Ah, vamos tentar, vai. Tô com dificuldade de visualizar, mané. Dificuldade de visualizar, mané. Tá, deu bom aqui, né? Só que eu perdi as velocidades 10%. Ah, não, mas esse aqui sai da... Esse aqui sai da foice. Não posso fazer isso. Saiu da foice, F. Coloca o pássaro 1 pra esquerda. Ah, vai ter que ser, né? Vai ter que ser, bebê. Não é o que eu queria, mas... Não é o que eu queria, mas... É o que tem, né, velho? O problema é que eu tô com menos uma banana aqui. Talvez eu fique sem estamina, viado. Eu vou fazer isso aqui melhor, né? A bolsa que eu passo, tá? Coloca do lado, depois bota a bolsa de 4 do lado direito. Calma, bebezinho. Que papo de botar bolsa de 4. Aí ficou bom aqui, só não pegou nessa aqui, né? Na verdade, talvez fosse bom que nem pegasse na... Na força da morte aqui, porque eu vou ficar sem estamina, provavelmente. Tá em God, mano. Eu fiz errado aqui as poções, né? Mas beleza. Gun Forte. Tá aí, tá de Blood, Gubert e Vampirismo Full. Minha vida tá descendo muito rápido. Ativei as poções agora. Só que o pós-dele tá 45 ainda. Ativei o Imortal. Ai, Poison! Comi ele, Poison! Ai, que lindo! Essa beijinha aqui é forte, mano. É que... Tava curando muito, tá ligado? Olha, o Blood Gubert é o que deu mais dano. Não, não. É que quase deu mais dano. Tinha espaço pro... Calma, tinha mesmo. Mas não fez diferença, no final das contas, né? Tá, vamos fazer assim. Ai, papai. Isso aqui é uma armadura. Eu queria mais um livro, talvez, que seja melhor, né? Se eu vender a gema da... Ah, eu posso vender isso aqui. Isso aqui é bom no escudo. Eu acho que pra saber de ficar mais pó, eu precisava de dois escudos desses com cristal, tá ligado? Agora, se eu consigo fazer isso, mané? Tá, a bebê tá de espinho, bem crinjola. Com uma Blood Thorn e... Mas ele vai ficar sem stamina, eu acho. Nossa, mas ele me dá muito Poison, né? Engraçado, velho. Olha, quanto Poison. E 16 de espinho ainda. Ai, meu Deus. Ah, o livro me salvou. Nossa, o livro me salvou. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É, vamos tentar pegar mais um... Vamos pegar espaço full, chat. Tá ligado? Vamos pegar espaço full, chat. E a gente vai arrumar mais um escudão. Tá ligado? Queria mais um de shield, na verdade. Mais um de shield. Fala, Mustache. Sua habilidade? Bah. Grande Mustache, bah. Mais um saco. Precima saco. Acho que precisa... É, talvez. Fazer três rounds, rapaziada. Vamos, vamos. Eu não quero mais Cogu, porque eu não vou... Meu Deus, a beijo da cartinha louca. Cliente sinistro. Ok. Ele tá com quatro Charizard no final, mano. Tomara que eu ative o imortal até lá. Eu não vou ativar, né? Tomei um Charizard. Nossa, tá com 92. 100 de Poison. Ai, meu Deus do céu. Ai, mata ele logo. Eu tô imortal. Ele ficou imortal também. Fuck. Tica. Uf. 143 de Poison, rapaziada. Ai. E quase mamei, tá? Ai, meu Deus do céu. Que isso, mamãe? Mais um livrinho. Acho que eu preciso de mais geração de mana aqui, talvez. Nem sei. Eu nem sei, mano. Vou dar uma rolada da fé aqui. Ah, você quer mais geração de mana, né? Beleza. Acabei de chegar e tá dragando. Tica foi hilário. O bagulho não tica, mané. Tem que ticar, pô. Bora, gente. Três livros, um sonho. Meu Deus. Ok. Ele tem dois livros. Cringe. Dois volveirinhas, né? Ele não tem banana. Será que vai acabar a vitamina dele? Ele tá batendo o meu escuro de peste vitamina, né? Tá, minhas possíveis ativaram. Ele tá com... Nossa, mas eu tô levando muito crítico. Muito dano. Rápido demais. Tá, tive um livro. 75 de Poison. Ok, ok. Tá, eu tenho mais um livro, eu acho. Vai. Ai, nossa, tive um mais um livro. Uh! Cara, tá muito close isso aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Uh, mais uma poção. Legal. Legal. Mais um passaralho. É a última essa aqui, né? Eu acho que mais passaralho eu fico sem estamina, provavelmente, né? Mais um... Provavelmente é zero estamina agora, né? Tá, o livro tem que caber, mano. Eu posso tirar aquele alho ali, né? Não tiro o alho, batatão. Ou tem algum espaço que cabe o livro que eu não vi? Acho que não. Eu acho que não. É, minhas poções são essas aqui, né? Dois passaralhos? Ah, filhão. É o que tem pra hoje, bebê. Tá ligado? No meio dos passaralhos. Como, bebezinho? É um espaço só. No meio dos passaralhos. Só se eu girar isso aqui, não dá no mesmo, né? Esse escudo era pra estar pegando as poções aqui. O certo seria eu apertar o foco. Né? Na verdade, eu acho que eu posso só inverter aqui, né? O lado. Eu devia ter feito isso. Não, mas aí eu vou ter que trocar tudo aqui, né? Vamos fingir que a gente joga direito, vai. Vamos fingir que a gente joga direito, certo, gente? Fingir que a gente atrai hard no jogo, mano. Eu tô maluco. Sing women, sing for the women. Dream on. Certo, chat? Fala se ainda vem pro caso do YouTube e te assiste comendo. Que isso, queridão? Comendo o quê, mano? Papo do cara, chat? Te assisto comendo. Que isso, gente? Pera aí, chat. Ganhei mais espaço pra fazer isso? Almoço. Ah, tá, bebê. Puta papo torto, hein, neném? Papo torto, hein, garotão? Chate. Houve um erro aqui, hein? Pior que se eu fizer isso, não vai caber aquilo ali também, mano. Assisto comendo batata. Que isso, bebezinho? Já levaram o ban por menos nessa live, hein? Ficou mesmo isso aqui. Acho que ficou pior isso aqui, hein? A preguiça agora de ajeitar tudo, filhão. É, ficou meio zoado, né, velho? E eu vou precisar dessa banana dentro, assim. Se essa banana estiver dentro, é F. Eu posso fazer assim. Dream on, dream on. Dream on, dream on. Peguei uma pedra pra dar sorte, chat. Cabe o alho agora. Aonde? Cabe o alho agora. É verdade. F, a pedra não vai entrar. Ah, chat, a build é essa, tá ligado, mano? Fazer assim, na verdade, né? Aí. Ah, mano, a build é essa. Fender, vó, chat. Qual era da live? Quase todos os dias a partir das 4 horas da... Que isso, mané? 4, 5, 6, 7, 8 cogumelo. Duas Darksaber com Cusset Dagger. Ah, Jacolírio. Tá, tô com Dead Blind já, né? Ok. Toma-te, Poison. Levei um crítico, se não é bom. Fiquei mortal. Tá crescendo o Poison dele, hein? O Poison dele tá crescendo. Ah, meu Deus. Levei 50 de dano de crítico. 98, 103, 117. Poison, meu Deus do céu! Let's go! Let's go! Ah, e o porteiro do Dima voltou! Ok, chat. 128 de Poison. Ah. Tá legal isso aqui, ó. Poison Goobit, Pandamonium, Death Cycle. E sobrevivência, né, mano? Fé em goza, né, mano? Fé em goza. Foi o Goob. Se eu tivesse outra dessa aqui, mas... Cara, o problema de lançar duas dessa... Ah, já estamina, né, mano? Ô, mas aqui tá dando 31, 35, chat. 51% de chance de crítico, tá? E eu deveria ter outro cristal desse nesse escudo aqui. Que eu ia ter mais armadura. E ter outro escudo desse, talvez. Tá ligado? Se você tiver 12 escudos desse... Com dois cristais nessa build, nesse setup aqui... Provavelmente você nem precisa de poção, mano. Você vai gerar tanto shield que whatever, tá ligado? Mas é isso. Salve, salve! Pazadinha do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá... O... Like... Que... Yeah, né? Yeah.